Olá Rony! Quem nunca pesquisou no Google informações sobre doenças? Mas como saber a veracidade dessas informações? Por isso, o Google em parceria com o Hospital Albert Einstein faz uma nova plataforma para que o usuário consiga informações verdadeiras sobre doenças. A gente confere tudo isso agora no Mosaico. Vem, bora! Nesse primeiro momento são 475 doenças que a gente tem todo o conteúdo curado, tratado, disponibilizado e organizado com a chancela do Hospital Albert Einstein. O Brasil é o segundo país do mundo que está trazendo isso para a sua população. A gente está muito feliz com isso, porque é um projeto feito aqui em Belo Horizonte. E o Google elegeu o Einstein à semelhança do que fez nos Estados Unidos com a Mayo Clinic e que nós chancelamos uma informação médica e quando o internauta procura uma informação, aparece um cartão onde existem informações fiéis, fidedignas, importantes para cada paciente. Para que possa, a partir daí, discutir com o seu médico opções de tratamento, opções de diagnóstico. Ou seja, é uma forma de duas organizações de bastante respeito, de muita reputação, informar a população em geral acerca das condições de saúde, uma informação confiável. Isso no futuro vai ajudar os médicos de forma geral, fazendo com que os pacientes tenham informação melhor e saibam julgar que tipo de terapia ou de acesso à saúde eles vão escolher. Mais uma vez o Hospital Israelita Albert Einstein mostrando que está um passo à frente. Rony, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.